Apolônio Trunfas de Pandolé e Pandolé, conhecido como Popó. Ele nasceu num dia 29 de fevereiro, portanto ele só aniversaria de 4 em 4 anos. Sendo assim, aos 91 anos que ele diz ter, ele tem na verdade 364. Essa é a razão dele ter vivido e convivido com gente que já morreu há mais de 300 anos. Há quem diga que Popó é uma gracinha. Mas na verdade, ele é arranheta, ranziza, ele é um chato, seus amigos que o digam. Você é maluco, Popó? Você é um maluco? Como é que um homem na sua idade fica aí de madrugada pela rua tomando sereno? E qual é o problema, Alba Menino? Você não sabe, mas nós homens saímos para namorar, para pegar os brotinhos. Como se você ainda pegasse alguma coisa. Eu pego sim, idiota. Achaste que eu peguei uma gripe? Olha aí, olha aí, e gripe é perigoso. Aliás, eu já chamei um médico para vir examinar você aqui. Eu não preciso de médico. Eu sou com a saúde perfeita. Só uma gripe... Olha aí, espirrou de novo, espirrou de novo. Isso não foi espirro. Eu estava falando chinês. Uma língua que você não conhece. Porque você é ignorante. Isso quer dizer... Idiota. Eu te conheço, Popó. Eu te conheço. Você está comendo? É da injeção. Qual é o problema de levar uma picadinha no bumbum? É que eu não tenho o costume de fazer esse tipo de coisa. Quem gosta de picadinha no bumbum é você. Não, você não me enrola. Você não me enrola. Já está passando da época de você fazer o seu check-upzinho. Eu acabei de fazer um. Quando eu coro, Dr. Oswaldo Cruz. Ele disse que eu sou o mesmo homem de antes. Você tinha 18 anos quando fez aquele check-up, Popó. E daí? Aço do enferrujo. Eu sou o homem de aço. Deve ser o doutor. Eu vou recebê-lo para trazer para você. Sim. Diz, senhor. Diz, senhor. O senhor é o doente. Não, infelizmente o senhor está equivocado. O doente está aí atrás do senhor. Quem? Eu? Você me disse que era ele quem estava passando mal. Sim, eu disse, doutor. Mas o que acontece é que... Doutor, é doente mental. Está sempre fazendo isso. Quando o médico chega, ele finge que o doente sou eu. Eu conheço o caso. Trata-se de uma paranoia neurastênica psicótica. É mentira, doutor. É mentira. Ele foi que saiu aí de noite paquerando as mocinhas. Ficou no sereno. Eu sou o senhor. Eu sofro de alucinações. Como pode um homem da idade sair para paquerar? Só um débil mental pode imaginar e pensar uma bobagem dessas. O caso é complicado. Eu acho que nós precisamos fazer um exame clínico. Mas, doutor... O senhor só precisa relaxar. O senhor relaxa e deixa que eu cuido de tudo. Mas não deixe relaxar demais porque ele está sem um fraldão. Que fralda? Eu nunca usei fralda na minha vida. O meu intestino funciona como um relógio, doutor. Às seis horas faz xixi, às sete faz cocô e às oito levanta. Você me paga, pao, pao. Está vendo? Às vezes ele fica violentíssimo. Bom, eu acho que o caso é mais complicado do que eu imaginava. O senhor vai precisar de um exame clínico mais completo. O senhor entende? Eu concordo. Acho que a solução talvez fosse interná-lo num hospício. Pô, pô. Não, não. Hoje em dia nós não internamos os doentes mentais. Eles ficam em casa. Mas eu vou colocar uma pessoa, um profissional, para acompanhá-lo vinte e quatro horas por dia. Tá bom? Dona Lindalva, o senhor pode entrar. Pode não. O senhor não precisa dos eletrochoques. Você é na bomba. Não, não. Eu gostaria, dona Lindalva, que a senhora cuidasse do nosso paciente com toda a atenção. Cuidados extremos com ele, tá? Pode deixar, doutor. Então eu vou cuidar do senhor como se fosse meu, meu bebezinho. E não se esqueça, hein? De hora em hora, respiração boca a boca. O que foi? O senhor está sentindo um pouco? Meu coração está doendo. Emergência, dona Lindalva. Emergência. Procedimento B. Procedimento B. Boca a boca. Não, não, não. O seu caso é muito mais grave. Os rapazes vão cuidar do senhor. Ah, 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 ah O que é isso?